Bora pessoal, um grande abraço a todos, ótimo final de semana, ótimo Clássico Grenal a todos vocês gremistas e colorados, o canal do Vaguinha vai estar em cima projetando e claro repercutindo mais um Clássico Grenal que pode ser decisivo para as pretensões do Internacional no Campeonato Brasileiro, o Inter pode continuar na liderança da competição e também para o Grêmio, porque se o Grêmio ganhar não dá para descartar o Grêmio da briga pelo título do Campeonato Brasileiro completamente, embora tenha ficado um pouco distante. Estou retornando agora com o quadro E aí Vaguinha, um quadro que eu gosto muito de fazer, nos últimos meses aí não fiz, mas estou retomando agora com muitas perguntas extremamente qualificadas. Fica aqui meu agradecimento a todos que participaram, infelizmente não vou conseguir responder todo mundo por uma questão de tempo para não deixar o vídeo muito longo, mas muito obrigado a todos que participaram e eu vou procurar fazer uma escala aqui, selecionar o nome da rapaziada e fazer uma escala né, participou de um dia, no outro não participa, deixa a oportunidade para outro participar, mas continuem mandando as perguntas aí quando eu colocar lá na comunidade aqui do canal, quando eu chamar vocês, por favor continuem me atendendo. Se inscreva no canal do Vaguinha, ativa as notificações, deixa o joinha, compartilha e vamos comentar aqui embaixo sobre as coisas de Grêmio e Internacional. Olha só, vamos lá, primeira pergunta é do Alípio Cardoso, boa pergunta que ele me faz aqui sobre o Grêmio tá? Se o Grêmio ficar na sexta colocação do Campeonato Brasileiro e tomar um sacode do Palmeiras de novo na final da Copa do Brasil, existe a possibilidade do presidente Romildo Bousan demitir o Renato? Primeiro que o Alípio está sendo extremamente pessimista aqui né, extremamente pessimista, mas é algo que pode acontecer tá? O Grêmio ficar em sexto, não conseguir uma vaga direta para Libertadores da América e ainda perder o título da Copa do Brasil para o Palmeiras. Pode acontecer? Pode, pode acontecer. Alípio, eu não acredito em demissão tá? Até porque o contrato do Renato vai até o final desta temporada, temporada de 2020 ainda, vamos considerar assim tá? E depois ele precisa renovar o seu contrato com o Grêmio. De acordo com o presidente Romildo Bousan Júnior, quando passar a decisão da Copa do Brasil, eles vão sentar para definir o que vai ser feito. Olha, eu acho que, eu acho que pode acontecer sim, pode acontecer sim do Renato não permanecer no Grêmio se o Grêmio não ganhar a Copa do Brasil. Eu sei de uma informação de que há um acordo verbal entre as partes, entre o Romildo e o Grêmio e o Renato, para que o Renato permaneça até o fim da gestão do presidente Romildo Bousan Júnior. Vamos aguardar, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro e também na decisão da Copa do Brasil, tá certo? Outra pergunta aqui, a pergunta da Gabriela. Gabriela Pritch, ela é de Santa Cruz do Sul. Saiu uma notícia sobre o interesse do Boca no Kahneman. Você acha que se houver uma proposta, ele sai? E se sair, quem o Grêmio contrataria para o lugar dele? Obrigado pela participação, Gabriela. Nenhum time do Brasil ou da América do Sul tem condições financeiras para tirar o Kahneman do Grêmio hoje, tá? Não tem condições de pagar para o Grêmio e o salário, os salários pagos na Argentina são inferiores aos salários pagos aqui no Brasil. Isso eu posso te garantir. Há o desejo do Kahneman, o sonho do Kahneman, que eu não sei se existe, dele jogar no Boca. Ele forçaria uma saída. Bom, mas aí tem que ressarcir o Grêmio. Então eu acho que a possibilidade do Kahneman sair para jogar num clube da América do Sul, ela não existe. O que pode acontecer é via uma proposta de fora. Já se falou aí no Fenerbahçe da Turquia, o Kahneman é um baita de um zagueiro, baita de um zagueiro, um dos melhores da América, sem dúvida alguma, e pode acontecer uma proposta de fora. Não tem informação. Mas para o Boca, especialmente, que é a tua pergunta, acho muito difícil que aconteça. Certo, vamos com uma pergunta sobre o Internacional aqui. O André Farias, que está perguntando sobre o Rodinei. E a situação do Rodinei, o cara está jogando muito, baixou o futebol do Cafu nele. Calma, também não é assim. Será que o Flamengo pode ficar com ele? Ele tinha que ficar no Inter. André, situação do Rodinei será reavaliada por essa direção, mas o Inter já sabe que o Flamengo não quer o Rodinei. Certo? Então é uma questão de acordo, primeiro, dessa direção ter a convicção de que o Rodinei serve, de que ele vai ficar no Internacional nesta temporada, e depois de um acerto com a equipe do Flamengo. É isso que precisa acontecer. Vamos ver com mais uma de Internacional aqui. O Maximiliano Nunes está me perguntando. Fala assim, Tyson, Diego Costa, entre outros. É verdade isso? Bom, sobre o Tyson, todo mundo sabe que é verdade. O Tyson, inclusive, chegou essa semana, que passou lá em Shakhtar, lá em Donetsk. Ele chegou lá para falar com os dirigentes e tentar uma saída antecipada. Ele tem contrato até metade do ano e o Inter, sim, quer o jogador. Dentro das condições que o Internacional pode pagar. Certo? Se o Tyson se encaixar nessa questão financeira. Se o Shakhtar não exigir nada para liberar o jogador, sim, o Tyson pode jogar no Inter. Diego Costa, sinceramente, não ouvi falar e não faz sentido nenhum o Diego Costa, tá? Porque o Inter tem. Yuri Alberto, Paolo Guerreiro se recuperando e ainda tem o Thiago Gagliardo, que está voltando de lesão. Não faz nenhum sentido a contratação do Diego Costa, que é um veterano, é um bom centroavante, mas não faz nenhum sentido. vou com mais uma de Grêmio e mais uma de Inter para fechar. De Grêmio aqui, olha só, tem mais uma de Grêmio aqui, que eu tinha separado. William Matiasi. Fala, Vaguinha, a torcida tricolor está cansada das decisões erradas que o técnico Renato Portaluppi vem tomando nos últimos anos. E a maior parte da torcida anseia pela saída de Renato Portaluppi. Não é uma pergunta, é uma colocação, mas eu tenho recebido muitas perguntas sobre a possível saída do Renato. Uma parte significativa da torcida parece estar cansando do Renato, tá? Mas a avaliação interna de que o Renato é um cara que sabe comandar o grupo, sabe levar o grupo, agora tem que ver a questão da fadiga dos metais, tá certo? Muito obrigado. E sobre o Abelão, tem uma aqui também para a gente fechar. Cadê a do colorado aqui para a gente encerrar? Ah, é o Alan M. Não gravei o nome dele aqui. Fala, Vaguinha, como o Abelão pode trabalhar a questão emocional do Inter para o Grenal decisivo deste domingo? São sete vitórias consecutivas, sendo a última emblemática contra o até então líder São Paulo. Isso pode ser o diferencial do Inter para o Grenal? Me pergunto o Alan. Não vai ser o Vaguinha que vai ensinar o Abel Braga a motivar elenco, motivar grupo de jogadores. O Abel sabe fazer isso muito bem, com primazia, eu diria, e as sete vitórias que você coloca aqui, oito somando a vitória contra o Boca, que o Inter tem um banho de bola no Boca lá na bomboneira, tem muito do lado emocional, do aspecto emocional que o Abel coloca nas suas palestras e no aspecto motivacional também que ele coloca no grupo de jogadores. Então eu tenho certeza que o Inter não vai ter problema psicológico para enfrentar o Grêmio, tá? Desta vez não vai ter aquele ambiente carregado que tinha com o Cudê. O Abel sabe lidar muito bem com isso e se o Inter perder o jogo não vai ser por uma questão psicológica, vai ser por bola. É lá dentro de campo que tudo se resolve. E o canal do Vaguinha vai ficar em cima, com a projeção e a repercussão. Te inscreve no canal, se você gostou do vídeo deixa o joinha aí embaixo e vamos comentar aqui sobre as coisas de Grêmio Internacional. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência. Tchau, tchau!